Eu não acho que a questão da dependência é uma predisposição. Tem pessoas que estão de questão biológica. Eu acho que nós partimos do pressuposto que existem várias correlações que fazem com que a pessoa tenha uso, use ou não. Acontece que não acontece. Nós temos uma lógica que passa por toda essa mídia que acontece desde 80... Nós tínhamos um inimigo, que era a Guerra Fria, que era a União de 80. Que acaba isso. Tem uma lógica mundial que a metáfora do mal, quer dizer, quem é o ruim é todo mundo que usa a droga. A droga passou ao seu inimigo. Então a lógica que acontece aqui acontece no mundo inteiro. Vamos então pegar... E a gente não pega os consumidores, a gente pega os países pobres que estão plantando. Essa lógica é mundial, mas isso vai passando na nossa cabeça e a gente começa a reproduzir a mesma coisa. O problema da humanidade é droga. O problema ali não se discute classe social, não se discute desigualdade social. O problema da humanidade. Então ela passou a ser o problema. Então quando você... Por isso que eu falei antes de você começar com essa discussão, nós temos que discutir que nós estamos desviando a sociedade. Primeiro é essa. Que virou uma mentalidade que o nosso problema é a droga. Essa é a história de quatro dias e coisa tudo. Dizer que o problema... E o problema é o álcool, por exemplo, né? Se a gente for pensar, não é essa a questão do cráter. A questão é essa droga legal que está matando muitos jovens no trânsito, por exemplo. Então, a gente... Primeira coisa é essa. Primeira coisa é... Estamos entorpecendo a nossa razão com essa lógica que a gente... A gente passa a acreditar. A gente vê um e acha que isso é verdade. A outra coisa é o seguinte. Quando você pega e vê uma pessoa fumando... Quando você vê uma pessoa fumando cigarro, você não vai dizer que é viciado. Mas se qualquer professor vê um menino fumando maconha, esse menino já é viciado. Então, um cigarro de maconha, esse menino se transforma em viciado. E nós... Desculpa falar. Reproduzimos esse discurso. Nós que moramos... Eu moro na conversazinha. A gente reproduz... É, Maria Luana. A gente reproduz o discurso e aí a gente não sabe qual é o problema. Se existe algum problema, é que tem um uso abusivo e que precisa ser tratado. E eu acho que é esse o primeiro ponto que vocês que estão trabalhando. E que a gente que vai trabalhar, que a gente vai ter que... Vai ter que estar discutindo. E o problema da droga, o problema da violência, que ele chamou de proibição, que é o que eu trabalho na questão do tráfico, é a mesma coisa. A violência não é da droga. A violência não é da droga. Não é a droga que vai fazer a pessoa estar mais bonita, necessariamente. Mas é justamente essa... Essa ilegalidade que produz essas coisas. Então, assim... Antes de discutir como que eu vou discutir lá, é primeiro saber se esse menino... Primeiro saber que a gente não pode reproduzir o discurso que a droga é a principal coisa. Somente pra gente, acho que a desigualdade social é realmente o que faz a diferença. A desigualdade social é uma sociedade totalmente discriminatória, preconceituosa, acho que tem várias opções, que é o bacana, etc. Quer dizer, nós não temos mais direitos sociais, nós criminalizamos tudo. Desde a pobreza, até menino que falta em galo, né, gente? Então, assim... O ápice, o ápice... Mais... Não, certo.